Muito bem, eu estou aqui em Valinhos, na operação que está aí envolvendo a guarnição da Guarda Municipal. Estou aqui com o GCM Barbosa e ele vai falar pra nós o que houve. Boa noite Barbosa, o que houve? Bom, boa noite. Estava numa operação de processamento preventivo aí com as veturas de Romo e Romo Mike e que caiu pra nós um telefone de emergência 153, que é um indivíduo que estava ali praticando direção perigosa pela área central de Valinhos. Ele estaria no cenário preto, aparentemente alcoolizado, visivelmente embriagado. E no patrulhamento foi obtido o êxito em ser abordado pelas veturas de Romo Mike, GCM Mara e Rose, no qual o indivíduo foi abordado de frente à portaria do Rijezas. Constatado que ele tem a habilitação cassada, não portava documento obrigatório do veículo e visivelmente embriagado, foi apresentado no DP, veículo recolhido ao pátio e a ocorrência em andamento. Ô Barbosa, deixa eu perguntar, ele teve algum risco, alguma colisão com uma pessoa, um civil diferente ou não chegou a prejudicar ninguém assim, a não ser ele mesmo? Não, não, graças a Deus aí não houve colisão nenhuma, porém ele colocou a vida de terceiros em risco. Sem dúvida. Então tá bom, olha, diretamente do jornal Quick News de Valinhos, pra você internauta. Logo mais estaremos aí na captura de mais informações. Boa noite. Boa noite.